E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e quem fala com vocês é o Léo. Galera, hoje eu tô trazendo o Dino, outro vídeo de Minecraft Pocket Edition. E aqui hoje, galera, vamos trazendo aqui uma série sobrevivência, beleza? Primeiro episódio da série Survival. E eu quero primeiro de tá dizendo aí, galera, que pelo jeito vai acontecer um bug aí, de... Um bug que vai acontecer o seguinte, o áudio vai cortar a CPU e o uso de diminuir o lag. Então, se vocês verem que você não travar, isso significa que o áudio do screencast logo, logo sairá, beleza? Então não tem como eu saber quando vai sair, por isso eu já digo, falou pra vocês, já peço pra vocês que estão deixando aquele like aí e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou tá fazendo aqui, galera, é pegando madeira e essas coisas. Então, deixa eu configurar, ver como é que tá a configuração aqui do Minecraft. Deixa eu ver. Beleza, agora tá tranquilo, tá favorável aqui no Minecraft. Então vamos lá. Vou tá pegando aqui a madeira, né? E eu percebi que demora pra caramba, né, velho? Mas é tempo que eu não jogava nessa versão aqui. E, galera, tem uma dúvida aí que as pessoas muito me perguntam. Desde qual versão que eu jogo Minecraft. O Minecraft Pocket Edition eu jogo desde a 0.6, tá? Já os outros, já o Minecraft Pocket Edition eu jogo desde a 1.5.2. Que é a versão que eu comecei a ir jogando assim, né? 1.5 foi, tipo, minha vida, né, velho? Minha vida foi 1.5. Tipo, na época que eu comecei a jogar Minecraft PC, a versão mais nova que tinha era 1.5. E ainda tava em beta, ainda. Já no Minecraft Pocket Edition, como eu já falei, foi na 0.6. Alphabild, eu acho que foi Alphabild 1, eu acho. Não lembro direito. É porque faz um tempão já que foi isso, então... Acho que foi lá pra 2010, eu não lembro direito. O bom dessa versão é que não tem fome, né? Você não morre de fome. E eu não vou precisar ficar indo atrás de comida também, né? Acabei de perceber isso. Sem contar o lag, velho. Se a gente comparar essa versão aqui em relação a lags com a versão atual, vocês vão ver que tá bem melhor essa versão aqui, né? Em relação a lag. Porque eu tô gravando aqui num Galaxy Young E não tá dando lag pra mim aqui, pelo menos não tá dando lag. Esse der lag aí do gravador. Tá rodando liso. E na nova versão, meu Minecraft trava toda hora. Só de eu quebrar o bloco, o negócio já trava, velho. Tipo, cada bloco que quebra, o negócio trava uma vez, tá ligado? Só quem tem celular ruim vai entender isso. Opa. Cai no buraco. Estilo T-UBS. Eu pretendo não... Que moral pra fazer na hora de fazer o UD, né? Beleza. O patinho tá nadando ali no bagulho. Então vamos deixar ele nadando ali na boa ali. Vou ter que deixar uns... Quatro mais ou menos. Pronto. Onde que eu vou começar a fazer? Tá. Vai ser o chão da minha casa. Mano, esses patos aqui enchem o saco, velho. Vou até tirar o som aqui, porque... Porque, ô, porra, que enche o saco. O pato não, galinha, né, velho. Nossa, já ia dando uma anubada ali, bonita já, hein. Outra coisa, galera. Essa versão aqui, ela é bem troll. Por que aparece mob de dia. 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 Como eu posso dizer, criaturas hostis de dia, né? Então é um negócio meio complicado aí essa questão aí. Por isso eu recomendo você tomar cuidado. E eu não recomendo você tirar o som do seu Minecraft igual eu fiz aqui, porque... Essas criaturas hostis podem estar do seu lado e você não vai perceber. Sei lá, né, velho. Experiência própria. Se quiser aceitar a dica, aceita. Se não quiser, não aceita. Aí é com vocês. Eu coloquei um bloco errado ali naquela hora, tá? Não vai pensando que é Herobrine essas porra aí, não. Porque eu tenho até pena de quem acredita em Herobrine no Minecraft, porque... Né? Na verdade, eu já cheguei a acreditar um pouco. Falando em Herobrine, galera. Pode ser que amanhã eu poste um vídeo explicando algumas coisas sobre o Herobrine. E suas supostas aparições, tá? Mas, por enquanto, nada confirmado. Agora vamos colocar aqui, porque isso aqui vai ser a p*** da minha casa, né? Porque eu não vou ser ficar, tipo... Sem parede, né, porra? Nossa, cara. Fazia tanto tempo que eu não jogava nessa versão. Dá uma nostalgia assim na gente, velho. Dá uma nostalgia quando você joga numa versão dessa, cara. Só quem jogou, né? Tipo, na época de lançamento mesmo, vai saber a nostalgia que eu tô falando. Aqui, assim, ó. Olha que legal. Ai, que favorável. Vai ter ninguém cantando, tá tranquilo, tá favorável aqui embaixo. Ninguém sabe, né, velho? Ninguém sabe. Que eu fazer três blocos de altura, porque eu quero. Vai faltar madeira, vai. Acho que vai faltar uns 20 blocos de madeira. É, mais ou menos isso mesmo. Vai ser uns 10 blocos. E olha só, o bagulho tá ficando de noite aqui, tio. Ó, ali eu acho que não vai nascer nenhum mob hostil nessa parte aqui, porque é um lugar meio isolado. Então, acho que vai demorar pra nascer um mob hostil aqui. Mas, mesmo assim, vamos tentar ser razoavelmente rápidos. Vocês devem estar vendo aí que eu tô com madeira já. Aí você se pergunta, por que eu não uso essa madeira? Porque eu vou usar elas pra... Pra fazer tocha mais pra frente, então. Né? Eu acho melhor eu não usá-las. Sim, eu prefiro me arriscar de noite do que... Ó, os mob já tão tudo ali, já. Na suruba. Beleza. Pra fechar nossa casa, eu acho que já dá isso aqui, já. Eu acho que eu vou ter que usar esses blocos aqui. Se eu quiser sobreviver, né. Tem uma criatura hostil ali, então. Você não vai passar criatura burra. Criatura do demônio. Criatura do demônio. Você mata, porque com essa barra você nunca vai me matar. Mas, sim, por favor. PyCraft in Table. Me salve. Eu sou seu pai, PyCraft in Table. Me salve. Mipsa. Me salve. e eu acho que ele não vai vai dar tudo e aí ele não vai dar tudo tá É a fudor. Acho que a senhora vai cair por ali. É, vai ficar de noite quanto tempo? É isso que eu quero saber, velho. É isso que eu quero saber. 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 Mito das cagada. É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. Que eu quero saber. É isso 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 que eu quero saber.